Quem estava em São Sebastião na hora do temporal lamentou não ter sido alertado por um aviso sonoro. É o caso da Beatriz Maquiana, que alugou uma casa em Camburi, estava com mais três adultos e um bebezinho de um ano. A água subiu e a criança chegou a passar horas protegida por uma piscina flutuante. Meia hora depois que eu dormi, eu acordei com a água já dentro da casa. Foi muito rápido. Se tivesse uma sirene, a gente tinha saído dali. E para você ter uma noção, o lugar que eu estava ainda era bem pior, porque é uma área que é um pouco para baixo do nível da rua. Então, além de eu ficar alagada, depois que parou de chover, ainda ficou muito tempo alagado. Eu não conseguia sair da casa, porque a água estava na altura de uma pessoa. A Sheila é mãe de pet? Aí perguntou para a gente aqui... O que é uma piscina? O que é uma piscina? É uma piscina inflável. É, eu tinha entendido que era uma boia, né? Que seria uma boia, mas ela funciona como boia. Ela boia, né? Ela boia, né? É, nesse caso, funcionou como boia. Exatamente. Exato. Acabou funcionando como uma boia. Imagina a senhora, a criancinha de um ano ali... Desespero, né? O que você faz com o seu filho, você põe ali... Desesperador.